Arte do Leon, sigam no Instagram, JLeon, muito foda, muito foda, tá? Ele quer ajudar na composição do desenho, no sentido de melhorar a composição. Cara, sempre que eu vou explicar a composição aqui no canal, eu tento ligar muito a intenção. E o que me facilita muito, tipo, planejar composições, é pensar, tipo, o que tá acontecendo. Isso aqui não vai ser uma dica pra você aplicar, tipo, nesse desenho que vai, tipo, salvar sua vida, sabe? Tipo, primeiro, porque eu gostei bastante do desenho, tá? Isso aqui pode te ajudar a organizar seus próximos desenhos, tá? Tenta descrever, tipo, em uma frase, tipo, realmente o briefing. Pra quem trabalha com design já sabe disso aqui. Da cena, ok? O que que tá acontecendo, o que os personagens tão fazendo, o que que veio antes, durante, depois, ok? Qual que é o propósito dessa cena, beleza? Com isso em mente, a gente vai começar a pensar em qual que é o melhor jeito de descrever essa cena, tá? E daí que a gente vai começar a pensar em composição, beleza? Eu gosto de organizar a composição desse jeito. Vai ter aquelas regras todas chatas sobre, pô... Ai, tem o círculo áureo lá, e tem a regra dos terços, aí tem, sei lá... Os triângulos malucos lá, que é um negócio meio assim, né? Os triângulos de composição, que é um negócio meio assim, sei lá, tá ligado? Beleza, isso existe, isso é real. Mas a gente precisa, tipo, pensar um pouquinho na leitura da parada, tá? É que aqui vai começar a brincar com algumas coisas sobre, tipo, o jogo de câmera, sabe? Tipo, por exemplo, imagina se a gente for planejar essa mesma cena, só que, tipo, com uma câmera um pouquinho mais baixa. Mas dá essa sensação, tipo, de poder do personagem, né? Ele olha pra gente de cima. Então, tipo... A pose aqui é maravilhosa, né? Tipo, sei lá, as mãos rolando aqui no fundo, sabe? Talvez isso aqui já seja, tipo, uma parada mais empoderada pro personagem, sabe? Tipo, já é uma cena um pouquinho mais interessante. Eu gostei dessa fumaça aqui, talvez a gente possa colocar ela, tipo, no primeiro plano, sabe? O papo de fazer um negócio mais assim, ó. Vamos tentar favorecer essa leitura aqui, ó. Vamos fazer uma fumaça meio que assim, ó. Vamos escurecer um pouquinho o fundo todo? Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu posso estar um pouquinho errado, mas... Você tá com o Multiply por cima do desenho todo? Porque parece, tipo, os valores do desenho, você meio que, tipo, deu uma achatada neles no final? Acho que tirou... Não que esteja errado, tipo, é uma questão de acabamento, né? Não ir 100% pro branco. Mas eu acho que seu desenho ia se beneficiar muito de ir pro branco, tá? Principalmente essas partes de fantasma e tal. Ia ficar muito legal se eu conseguisse ir pro branco, 100%. E vamos fazer, tipo, alguns elementos da cena, tipo, se sobrepor a ele, sabe? Não precisa nem ser muito, só pra, tipo, integrar ele mais na cena. Essa luz vindo de trás tá bem legal. Então a gente vai manter. Tá. A gente devia ter feito em outra layer. Agora já foi. Essa luz tá definindo bem o volume do rosto dele. Eu gostei demais, tá? Até aí ter ele todo, tipo, meio que nesses tons médios, assim, só pra poder destacar ele um pouquinho mais do cenário. Nossa, vai ficar bacana demais, tá? Primeiro, o desenho tá muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu gostei demais. Tenta utilizar ângulos de câmera e iluminação, você já tá usando bem ao seu favor, tá? Mas o que eu vou te falar é tentar pensar na divisão de planos do seu desenho, pra ela ter um pouquinho mais de propósito, tá? Por exemplo, tipo, essa fumacinha aqui, ela tá claramente na frente do personagem. Daria pra você fazer alguma... trabalhar um pouquinho com os valores, pra poder realmente vender essa profundidade, sabe? Como eu fiz aqui, eu fiz ela mais escura, né? Tipo, fiz ela só com os valores aqui. E, cara, se for pra... Tipo, eu geralmente, eu gosto de falar... Explicar esse tipo de conteúdo aqui e recomendar algum artista ou estudo pra você dar uma olhada. Caras, provavelmente você já conhece, mas dá uma olhada no Tony, o Tony Infante. Ele tem umas composições que são bem a cara disso aqui, tá? E se você sentir que, tipo, as suas próprias composições estão um pouco mais chatas, uma regrinha legal pra você ter é a questão da... Tipo, não é bem uma regra, porque não é proibido. Mas é evitar um pouquinho o canvas muito quadrado, tá? O canvas muito quadrado torna muito difícil organizar a composição. Esse aqui tá um pouco na vertical já, o que facilita, mas, tipo... Fica aí um toque. Eu aprendi isso um pouquinho depois na marra e tava aí o rolê. Eu vou abrir o Insta do cara aqui. Pô, eu curti demais esse dele, tá? Vou abrir aqui. Pô, que bacana, velho. Isso aqui você faz no Ibis? Mano, que da hora, velho. Pô, essa daqui ficou muito legal, velho. Curti muito os shapes, tá? Mano, muito bacana, tá? Sinceramente, cara, tenta dar uma olhada só pra questão de composição mesmo. É que é foda porque o Instagram, você meio que é obrigado a fazer as composições mais quadradas, tá? Eu sei que, tipo, dá pra fugir. E, mano, se for pra trabalhar com composição, tá ligado? É que muitos dos seus desenhos são bem diretos, assim, né? A composição que é só, tipo, realmente o personagem posando ali, né? Se você sente que realmente o seu problema tá na composição, sente, tipo, que suas composições estão chatas, por exemplo, tenta adicionar esse elemento do storytelling, tá? Tenta adicionar, tipo, como que um ângulo de câmera pode me ajudar, como sobrepor certos elementos pode me ajudar a contar essa história, sabe? O que o personagem tá fazendo antes, durante e depois. Essa parte de storytelling mesmo, de contar a história por trás da imagem. E não precisa ser muito complexo, tá? Eu sempre gosto de citar como exemplo, porque esse daqui eu sei do processo. É a Splash Art do Galo Enfeitiçado. Eu não sei se vai tá escrito aqui, mas eu sei que a brisa é que a ideia dessa skin do Galo Enfeitiçado é como se ele estivesse acordando, sabe? Indo atrás de, tipo, indo responder um chamado, sabe? E, por mais, é uma cena, entre algumas aspas, simples, né? Na questão do que tá acontecendo. Percebe como, tipo, a atuação do personagem nessa cena já tá vendendo essa história? Não é um negócio que a gente percebe muito em primeira mão, porque não é meio que esse propósito da Splash Art, né? Splash Art é meio que feita pra vender a fantasia do personagem. Então toda essa questão de storytelling acaba ficando um pouquinho secundário. Isso, você pode dar uma olhada no Ruriterra, tá? Elas têm um storytelling muito bonito, e não é à toa que o pessoal usa muito como referência, tá? Ó, essa daqui é boa também, ó. Da Tiana. Tipo, daí aqui vai entrar aquela questão lá da regra dos terços, sabe? Tipo, a gente vê a Tiana como foco aqui, porque ela tá com um agrupamento de valores maior, ela tá com mais contraste, né? E daí, tipo, elas tão posicionadas meio que nos terços, sabe? Daí, beleza. Aí sim, aquelas regra de compulsão ajudam aqui. Mas aí, tipo, pela expressão dela, pela leitura, dá pra perceber que ela tá, tipo... Ela tá repreendendo a Lux, sabe? Tipo, é uma hierarquia de poder acontecendo aqui, sabe? É a Sejuani liderando o batalhão ali, né? Ó. Essa da... A Queen comandando o Valor pra atacar, sabe? O foco é o Valor, né? O foco dessa ilustração é o Valor. O maior alcance de valores ficou reservado pro Valor pra ele chamar mais atenção, enquanto o resto ficou mais acinzentado, né? Falando assim, ficou mais achatado o alcance de valores que eles tão usando. Isso é o que prioriza a leitura do Valor ao invés da Queen. A gente meio que... A gente olha pro rosto do Valor e depois pra Queen. Essa que é a leitura que o desenho faz, né? A gente faz meio que assim. E olha só... E olha só que loucura. O shape da... O shape dessa pedra não é por acaso, né? Ele ajuda a vender essa leitura, ó. Como se ele jogasse seu olhar pra Queen. Faz sentido? E os elementos do fundo é só, tipo... Não tem nada a ver, sabe? Tipo, tem que ser bem pouquinho o contraste. Porque se começar a jogar contraste nessa montanha, a ilustração vai ficar difícil de entender. Cara, é um conceito... É o conceito de alcance de valores, né? A gente vai destinar mais valores. Tipo, um alcance maior de valores, mais contraste, dizendo assim. Pros objetos que a gente quer chamar mais atenção. Então, por exemplo, tipo... Voltando pra essa arte aqui, ó. Perceba que nessa fumacinha aqui que a gente tava falando, ó. Eu meio que, tipo, envolvi ela na cena, né? E ela tá sempre mais escura, assim, sabe? E daí aqui no fundo a gente faz esse contorno do personagem bem clarinho. Até fazer um efeitinho de glow, assim, ó. E daí a gente consegue... Dar uma... Uma destacada nele, sabe? Pode até fazer um brilho de fora, assim, só pra destacar melhor a silhueta do cara. E tudo, tipo, pra vender melhor. Tipo, o foco dessa composição é o personagem. Então a gente vai chamar mais atenção pro personagem, sabe? E daí a gente pode fazer as mãos santas magóricas, só que daí a gente não precisa ir tão forte, assim, no brilho, sabe? A gente faz um brilhinho, sabe? Fez sentido? É possível fazer arte desse nível de pintura no CSP? Sim, sim. O Clip Studio é um programa que ele tá, assim, pau a pau com o Photoshop, tá? Mas ele não é o padrão da indústria. Né? Se tá mentindo falando assim, ele não é o padrão da indústria. Então, tipo, é possível? Sim, pra caralho. Só daí, tipo... Por exemplo, se você desenha no Photoshop já, não migra pro Clip Studio. Não faz sentido, sabe? Tem um vídeo no canal que eu tava falando sobre isso, que é o último que saiu aqui, que é o Como Começar na Arte Digital. Fiquei uma dica que você deu no short sobre valores. Faz total diferença... Faz total diferença no desenho que eu tava fazendo. Mano, que bom, véi. E só pra complementar, que eu tinha falado do Tony. Ó, deixa eu pegar o trabalho do Tony, caso você não conheça. Cada alguém não conheça, né? Que ele tem essas composições verticais, assim, né? Tipo... Olha o Zé Delgarde mentioned. Aqui, ó. Inclusive, os brushes deles são de graça, pra pegar no... Ó. São composições até que bem simples, mas a partir, tipo, de uma descrição já, tipo, simples, a gente já consegue fazer esse planejamento. Caso alguém não conheça o Tony, né? Caso. Mas ele é alguém que trabalha com as composições, assim, mais verticais, né? E que tem um trabalho que a gente consegue aprender muito do... Do trampo dele. Tem muito conteúdo dele por aí também. Belezinha? Espero ter ajudado. O nosso mano... Nosso mano Leon aí. Então, né? Dar uma planejada na cena nesse sentido. Tentar usar os ângulos de câmera ao seu favor. Entender algumas linhas de leitura. Tipo, as direções que eu quero que... O que seja visto primeiro, segundo, terceiro. Que curvas vão fazer mais sentido, sabe? Tipo... Por exemplo, eu sei que se eu quiser fazer uma leitura que faz, tipo, assim... Não vai fazer muito sentido, sabe? Mas, então, se a gente fizer uma leitura que seja mais assim, junto com as diagonais... É uma leitura bem simples, mas que funciona super bem, sabe? Nada muito maluco. Que a gente queira que o olho da pessoa percorra pela imagem, sabe? Enfim, essas são as dicas. Tem um pouquinho de cor que você pode estar abusando aqui também, tá? Tipo, o... Acho que a... Eu também sofro um pouco disso, tá? Mas a peça toda tá um pouco dessaturada demais, sabe? Você tá trabalhando com uma paleta complementar, que é super bacana, tá? Essa aqui vai ser a última coisa que eu vou falar. Você tá trabalhando com uma paleta complementar, de modo geral, assim... Tipo, você tá... Você tá aqui nos cianos pra fazer os efeitos de luz e tal. E você tem, tipo, o resto dos detalhes do personagem nos tons mais quentes, né? E daí, tipo... Eu ia recomendar você escolher um tom principal. Pra essa cena, eu acho que esse ciano ajuda demais, tá? Esse ciano é um personagem que ele tem uma capa cheia de polígonos. Tem um vídeo aqui no canal, ó, sobre teoria de cor. Em que eu explico que a gente pode pegar e imaginar o círculo cromático assim. Pensa como se a gente tivesse, tipo, uma porcentagem. Mas tem um saldo de cor pra poder gastar. E daí... Na real, vamos pensar, tipo, 150%. E daí, por exemplo... A gente vai escolher um tom principal que a gente pode exagerar, sabe? Tipo... Que deve ficar bacana. Se a gente começar a exagerar um outro tom... Os dois vão começar a competir por atenção. Daí, dá pra trabalhar com isso? Dá. Mas fica um pouquinho difícil, sabe? Tipo... Não é uma regra isso aí que eu tô falando. Tem aquele short de teoria de cor aqui no canal. Depois dá uma olhadinha. Mas basicamente o que eu falo... É que... A gente escolhe um tom principal, nesse caso... Eu ia recomendar você puxar aqui pros... Pra cá. E a gente pode estourar ele pra chamar muita atenção, tá ligado? E daí... A gente pode pegar a cor complementar. Mas se a gente começar a estourar ela... Às vezes a gente vai começar a trabalhar com o mood que não é o que a gente tá querendo, sabe? Se começar a estourar o vermelho e o azul... E o... E o... E a outra cena. Pode ser que fique um pouco pesado. Ó. Vamos tacar um glow dodgezão aqui, ó. Glow dodge. Padrão. Efeito de brilho. E você já sabe qual que é o rolê do efeito de brilho. Não pode fazer demais. Mas eu vou dar uma estourada aqui só pra... Questões de... De explicação mesmo, né? Primeiramente vai cagar os valores, né? Então tipo, as coisas que estão escuras vão começar a ficar mais claras. Então tipo... Fica um pouquinho mais estranho de ver. Mas aí se eu começar aqui agora de novo. Outro glow dodge. Começar a puxar pro ciano, ó. Um pouquinho mais pro ciano. Não tão verde. Eles realmente vão começar a competir pela tensão, sabe? Começar a ficar um pouco estranho. Enquanto se eu só trabalhar, por exemplo, só com o ciano, por exemplo. Não fica tão estranho. Óbvio que eu tô fazendo estouradíssimo aqui, né? Não tá... Não é esse o rolê. Quando você for fazer, você faz com uma carinha. Daí você pode, por exemplo, tá fazendo as mãos, assim, mais fantasmagóricas nas pontas. Nas pontas fica bem legal você fazer esses... Esses clarinhos. Dá aquele efeito de translúcido, sabe? E pinta um pouquinho por cima da linha, não tem muito problema, não. Eu sou grande fã de desenhar com linha. Mas tem vezes que a gente... Se a gente pintar por cima da linha vai dar uns efeitos bem bacanas, tá? Principalmente pra fazer esses brilhos e tal. Ajuda até a trazer a... A coisa mais pra cena. Beleza? Esses materiais fantasmagóricos aqui, tipo, a gente consegue fazer eles brilhando nas pontas pra vender essa ideia de... E daí, tipo, eu só tô fazendo isso porque, tipo, acho que você... A linha meio que já dá esse efeito. Eu só tô, tipo, exagerando ele, sabe? Belezinha? Inclusive, meus pesos vão ser... Você tem que ter desenhado você tanto de mão, tá? E a diferença que dá, né? Desenhar a mão não é tão difícil. Não é difícil, mas é chato. Eu acho o pé mais difícil, né? Eu acho o pé bem mais difícil. E, óbvio, você faz com mais carinho, né? Eu não tenho nem essas só layers aqui, sabe? Dá uma regulada e tal. E aqui, por exemplo, ó. Você pode tá metendo um... Na parte mais escura do desenho, você pode tá metendo um... Massinha, assim, sabe? Não precisa ter muita explicação, não. Mas ajuda a separar o personagem do fundo. Só algumas técnicazinhas, assim, sabe? Pra você poder tá tendo em mente. Ó. Não precisa... Não precisa nem ser muito exagerado. Pode ser bem sutil. E aí a gente já, tipo, destaca bastante o personagem, ó. A diferença que dá. Vamos tentar fazer aquele negócio da fumaça na frente, aqui, ó. Ó. Vamos fazer essa fumaça aqui, ó. Vendendo melhor aquele fluxo que a gente tava desenhando antes. Daí, ó. Percebe que aqui nos cantos ficou um pouquinho estranho? Justamente porque ela tá um pouquinho mais clara do que o fundo. Então, vamos pegar aqui, multiplyzinho de cria. Ó, de cria. Tem que ser de cria. Se não for de cria, não faz. Entendeu? Eu não vou parar pra redesenhar a figura toda, né? Mas enfim. Deu pra dar uma ajudada? Deu pra dar uma ajudada.